Alô moçada bonita de extremões, aqui quem fala é meu Oliver. Eu sou Ramon Costa. E eu sou Sandra Fernandes. Nós somos o Forrando os Balas. E temos um encontro marcado com vocês nesse dia 22. Não percam o show maravilhoso, lançamento do nosso mais novo CD. É em Vila de Fátima, vai ser uma festa imperdível. Porque aqui é o dia certo do sucesso.